Meu nome é Thais Morel, sou do Brasil, de Curitiba, e toco e canto música brasileira, diversos estilos, mezclando bossa nova, bayón, samba e xixá, maracatú, com outros estilos como jazz ou outros estilos de música folclórica do mundo, estilos de música do mundo. Me ha gostado muito participar deste festival porque está resgatando estas manifestaciones folclóricas de distintas influencias. Isso é algo que me apaixona muito, tem muita influência em meu trabalho, especialmente porque é um tipo de música... A música folclórica é um estilo de música, posso dizer que é puro porque era de uma época preindustrial, uma época em que a música era música por música, as pessoas tinham música por música e não havia a indústria fonográfica por meio e o dinheiro. Então é um tipo de música que me gusta muito e para mim é um prazer participar deste projeto. Obrigado. Obrigado.